Vamos mudar completamente de assunto, Mônica Gimenez, sem comentários mais sobre isso, absurdo. Vamos falar da previsão do tempo e dessa esfriadinha. Você gosta de olhar para o céu? A Ana, eu sei que observa bastante, né? Olha só a mudança que aconteceu. Ontem, durante a tarde, a gente até começou o dia com bastante sol, mas durante a tarde, nuvens foram se formando aqui sobre a região e de branquinhas elas foram ganhando outro tom e ficaram mais escuras. Tanto que no começo da noite, o céu parecia um pisca-pisca, vários raios. Você viu isso, Ana? Por volta de umas nove horas. Que imagem, Mônica. Linda, né? O José Brás, que fez essa imagem para a gente, que é as nuvens ali aceleradas, um movimento acelerado. A gente teve vários raios aqui na região. No começo da noite, a gente teve um pouquinho de chuva. Não foi uma chuva muito volumosa. A gente vai ver imagens agora ao vivo de Campinas. A gente pode observar um céu mais limpinho. A gente começa o dia sem expectativa de chuva agora nas primeiras horas. Pode, de novo, ter uma chuva mais rápida no fim do dia. Máxima prevista hoje de 30 graus. Você que gosta de calor, aproveite esses 30 graus, hein? Porque amanhã tudo pode mudar. Olha só o que vai acontecer. Em Dayatuba, a máxima de 30 hoje também cai para 23 amanhã. Você gosta, né? Queda brusca, né, Mônica? Queda brusca. O sábado não deve mais ter chuva, mas continua com a temperatura mais baixa. Trouxe outro exemplo. Opa! Será que alguém me ajuda lá dentro? Vou mudar aqui, que eu não consegui mudar o meu mapa aqui. Obrigada. Socorro. Olha que diferença boa. Socorro. Máxima amanhã é só de 22. Fim de semana começando com temperatura abaixo de 10 graus e frio aí perto de 20. Tá bom. Vamos acompanhar na manhã com você, se confirma mesmo. Combinado. Valeu, viu? Obrigada. Obrigada.